Feira de gado pessoal, feira de animais aqui em Monteiro, no Cariri Paraibano Estamos por cá pessoal, cadê meu rosto que está aparecendo aqui Vamos ver aqui, está muita sombra pessoal Pessoal, começar aqui, pedindo desculpa aí o pessoal do grupo Nossas Coisas Eu resolvi encerrar o grupo pessoal, grupo no Whatsapp né Resolvi encerrar o grupo Nossas Coisas no Whatsapp Porque eu estou sem tempo de estar lá administrando, olhando os movimentos, olhando as conversas Aí como eu estou sem tempo pessoal, resolvi encerrar o grupo Desculpa aí a todo mundo, mas todos que tem meu contato aí, qualquer coisa é só chamar no PV Muito obrigado a todos que participaram do grupo Nossas Coisas aí Nós estamos aqui em Monteiro, vamos gravar aqui a Feira de Animais para vocês Vamos lá, vem com nós aqui, vem lá Feira de animais aqui em Monteiro pessoal Este é o movimento aí, uma feira que começa um pouco tarde Cheguei aqui quase 7 horas ainda e quase não tinha gado aqui Só a parte das ovelhas ali, cabras e ovelhas, começa um pouco mais cedo Mandar um abraço aqui para a turma da Prisma Poços Que nos apoia aqui na Feira de Animais na Paraíba Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços que está em Campina Grande Perfurando poços pessoal, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco Aproveita aí os inscritos do canal Nossas Coisas Porque a Prisma está dividindo em até 10 vezes em qualquer cartão de crédito sem juro Só para os inscritos do canal Nossas Coisas O orçamento de informação é desse número que está na tua tela aí, liga lá Vamos começar por aqui pessoal, mostrar aqui a Feira de Animais de Monteiro Estamos aqui na parte onde o pessoal fica segurando os animais É aqueles criadores, comerciantes, agricultores que traem aquelas pequenas quantidades Fica segurando aqui E por aqui tem muita junta, eles trabalham com junta Junta é uma duplazinha pessoal, de animais Eles costumam vender nessa região aqui da Paraíba e Pernambuco Tem uma tradição de vender em junta Tudo bem meu amigo? Como é que está meu amigo? Está com um animal por aí meu amigo? Está com um animal por aí? Animais? Tem? Não, não, estou não Está não, vem só dar uma olhada É, olhada aqui as peças Vem daqui da cidade mesmo? Só daqui da cidade de Monteiro mesmo Agora tem que seguir o grupo Obrigado meu amigo Estamos aqui divulgando aqui a Feira Registrando aqui o movimento da Feira Cadê o outro rapaz que está por aqui não? Pedro Pedro está por ali, Pedro Florencio Valeu Nós estamos aqui, registrando aqui Então eu dizia que nessa parte aqui da Paraíba e Pernambuco Eles têm uma tradição de vender os bichos duplas, digamos assim Que chama-se junta, né? Vamos aqui registrando aqui Vamos aqui falar com o menino para ver se tem alguns animais aqui Bom dia pessoal Bom dia rapaz Como é que vocês estão? Bem, né? Bem, graças a Deus Vocês têm animais por aqui? Tem O qual? Eu tenho esses quatro aqui Esses quatro? Eu e o rapaz tem uma aluvia também Olha lá Esses quatro, é duas juntas, né? É, duas juntas Já mansa para trabalho ou não? Mansa, mansa para trabalho mesmo Ah, a branca é mansa garantida Puxando pesado E é? É, chega para cá, Dílto Está vendo? É, Dílto, a gente só dá mais informação Olha só A branca tu está vendendo de quanto? A branca É A pedida mesmo é o PS7,500 Vai ter o choro O choro de vender Tem, tem aquele Chama no cantinho Chama no canto aí Tem como nós conversar, né? Tem um choro, né? Tem um choro, né? Tem aquele E essa pretinha aqui Eu peço cinco, duzentos Para vender para os cinco É É E é o Seu nome, por favor? Meu nome é Conhecido por Dí Carreiro Dí Carreiro? É Daqui do Monteiro mesmo? É, aqui na Rua do Ferreira Aqui Do Rua do Matador Tu negocia só na esfera Ou tem um telefone também? Não entendi É só na esfera ou tem um telefone também? Não, tem um telefone Tem? Tem Pode dizer aí Meu telefone ele é Nove meia Sim Vinte e nove Sim Três trinta e oito Três trinta e oito É Código oitenta e três, né? Isso Aqui do Monteiro Qualquer coisa é só ligar para ele aí, pessoal Exato Se interessar que vocês negocia, né? Negocia na hora Obrigado, Dícaro Por nada, amigo Obrigado 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 Vamos aí, vamos registrando mais aí, ó Tem uma juntinha também aqui, ó Ó, Cabo Rei Mais uma juntinha Ramon Vendido lá, viu? Vendeu? Vendido, Azul Vila Ô, coisa boa aí Viu? Obrigadão Obrigado Pra quem quiser uns carneiros manso de carro Trabalhando pesado que tem aqui A gente tem contato comigo? Pronto Oitenta e três, nove, seis, trinta e cinco Setenta e nove, zero, cinco Repetindo Oitenta e três Noventa e seis, trinta e cinco Setenta e nove, zero, cinco Viu? Ramon Ramon, abraço, Ramon Vamos aí, vamos aí, pessoal Ó, uma vaca Com a holandesa aqui Vamos aqui registrar essa vaca aqui, ó Vaca boa, hein? Bom dia, pessoal É de vocês? 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 E o leite dela, a quantidade de leite dela Zero e sete Ao dia, com escuma, seis, uma, duas tiradas Não, só no ano Só no ano? Só no ano Boa, viu, pessoal? Boa mesmo Quatro cria, cinco cria, quantos cria? Quatro cria Quatro cria E aí qual o valor que tu falou dela? Tu não falou Oito mil Oito mil, essa vaca aqui, pessoal E essa daqui, sete Essa é mais novinha, né? É, primeira cria Essa é a novilha, pessoal Primeira cria Sete mil Todas paridas aqui, ó As duas, né? As duas estão paridas A pessoa quiser comprar essa vaca Tem que vir até aqui Ou tem um telefone também? Tem telefone Pode dizer Nove e meia, nove e dois E setenta e seis Oitenta e três, né? É Fala com quem? Dei Dei Daqui do Monteiro Monteiro Dei, daqui do Monteiro, pessoal É só ligar aí, ó Olha que duas vaca show aí, ó Valeu, Dei Beleza Aí, ó Bonita a vaca, hein? Bonita mesmo, pessoal Aqui, ó Vamos aí Mais alguma coisinha por aqui, ó Tem um boi grano por aqui Tudo bem, bom dia Tem um gato solto por aqui, ó Opa, boi grano por aqui do chapéu Opa, boi chinos de chapéu, hein? Ah, tem um lotezinho de bezerra aqui pessoal, bezerrada bonitinha aqui, magrinho aqui ó. Vamos ver quantos custe aqui com ele aqui, vamos ver. A gente tá pedindo dois e cem aqui, um pelo outro aqui ó. Um pelo outro, dois e cem aqui ó, todos machos aqui, bezerrada aqui ó. Um pelo outro né, são vinte e um animais pessoal, custa dois quinhentos e cinquenta. São todos machos né, estou enganado, todos machos né. Então são todos garrotinhos, bezerrada né. Mas é uma bezerrada de quantos quilos? De nove, cem quilos por aí né. Bezerrada bonitinha pessoal, bezerrada. Isso aí ó, dois melórios aqui, padronizados. Deixa eu ver aqui o gado dele aqui ó. Que é o Bilal, o Bilal é meio espantadinho um pouco. Ah, é brabo o Bilal? Bilal assim, ele fica olhando de cima, esse lá fica olhando de cima a gente aí. Eles partem né? É. Olha lá. Cinco reais. E aí, como é que está? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Esse delgado aqui, esse neloro aqui bonitão, Thiago, é uma junta ou não? É uma junta, mas não são nossos de cabrejo não. Sei, sei. Eles custam quanto? Sete e duzentos. Sete e duzentos nos dois, você está falando nos dois? Ah, nos dois? Pô, esse é um grandão pessoal aqui ó. Grandão mesmo. O outro aqui é dois e quinhentos pelo outro. Dois e quinhentos pelo outro. Eles dão o mesmo preço também. Mesmo preço. Esse aqui é mais barato. E seiscentos e cinquenta. Esses aqui? Não sei, cento e cinquenta esse daqui parece. E para comprar animais de todo mundo, tem que vir na feira? Como que é? Ou tem um contato? Pode vir na feira, pode vir na... Tem um contato também, é zero onze. Calma aí, é isso? Tem um contato também? Fala aí. Zero onze nove sete quatro cinquenta oito seis quatro sete. Fala com o Josemiro. É aqui do Monteiro mesmo? É aqui do Monteiro mesmo. É aqui o telefone não é de São Paulo ainda. Aham. Tem que eu cheguei de lá. Pronto. Qualquer coisa tu deixa para ele aí. Nesse tamanho aqui, tu tem quantos? Quantos animais? Três bezerras pequenas. Tem um gestinho ali. São três. E esses outros mistinhos aí, dá para vender a dois de novecentos. Esses daqui, né? Por aí, pessoal. Como é teu pai? Qualquer coisa você liga para ele aí, ó. Liga para ele que você se negocia, né? Isso. Obrigado. Bom negócio aí. Obrigado. Todos machos. Bora. Dois de cem aqui, pessoal. Esse lotezinho. Quantos animais vocês tem aí? Doze. São doze. Todos machos, né? Todos machos. A dois de cem. A dois de cem aqui, pessoal. As bezerradas. De dois mil e cem aqui, ó. Para comprar animal na mão de vocês, tem que vir na feira? Ou tem um telefone também? Tem um telefone. Tem? Vamos lá. Vamos ver. Calma aí, Vissa. Calma aí, Vissa. Pode falar. Nove nove oito oito. Vinte e oito quarenta e um. É daqui do Monteiro? É Monteiro, Paraíba. Qual de oitenta e três, né? É. Se quiser comprar animal na mão... Qual que é o nome? Rodrigo. Se quiser comprar um animal na mão de Rodrigo aqui, pessoal, entre em contato aí, ó.